Olá, estamos de volta com o programa Língua Urbana e hoje falando sobre formas verbais. Quando utilizar uma flexão ou outra em situações mais monitoradas de uso, como no dia a dia do trabalho. E eu trouxe uma frase aí para a gente pensar um pouquinho. A frase é a seguinte, a atriz confirma ter ganho, ganhado ou ganhado os diamantes. Qual que é o correto? Qual que é o correto? A atriz confirma ter ganho os diamantes ou a atriz confirma ter ganhado os diamantes. E aí? A gente no dia a dia, na rua, no trabalho, em situações de comunidade, a gente ouve das duas maneiras. As pessoas tanto utilizam uma maneira como outra. E aí? Do ponto de vista gramatical para situações mais monitoradas de uso, está correto, professor? Sim, uma coisa ou outra está correta. Por quê? Os verbos ganhar, os verbos gastar e pagar admitem ambas as formas. Então pode ser ganho, ganhado, gasto, gastado, pago, pagado. As duas formas estão corretas. Por quê? Esse é um particípio passado irregular na gramática. Quando a gente fala de gramática, ai meu Deus, gramática, não é? Particípio passado irregular, meu Deus do céu. Não. Guarda na cabeça apenas que ganhar, gastar e pagar, de uma forma ou outra, é possível. Então como que fica a frase? Prefira. A atriz confirma ter ganho os diamantes. Está correta? Está correta. A atriz confirma ter ganhado os diamantes. Está correta? Está correta. Ok? Fica aí essa dica. Até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri